E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunny Black outra vez E dessa vez o pessoal trago um vídeo muito foda pra vocês galera Pois é, vocês estão acompanhando a minha série de GTA V Eu sempre estou trazendo coisas bem bacanas pra gente fazer aqui no GTA E hoje eu vou dar uma dica muito foda pra vocês de como pegar o Titan, pessoal O Titan, pra quem não sabe, é um avião que é um estilo de avião conhecido como C-130 É um avião de guerra, aquele avião militar, aquele avião que fica dentro do Fort Zancudo Como vocês sabem, aquele não é o maior avião do GTA V Só que ele é o avião mais difícil de pegar por ele ser muito pesado Por ele ser a hélice e por ele ficar dentro do Fort Zancudo Porque lá é impossível de você entrar sem conseguir ter o nível de procurado elevado Ao entrar no Fort Zancudo você já consegue automaticamente 4 estrelas no seu nível de procurado Então o que deixa impossível de entrar lá Porque lá tem jato, lá tem tanque de guerra Os caras estão fortemente armados, os caras são do exército Então é muito difícil de entrar lá Mas não é impossível, eu sei como E eu vou tentar roubar o Titan pra vocês e vou mostrar aqui em vídeo Esse foi um desafio feito aí pelo João Roberto do canal Passa Lá com a Games Ele desafiou o Ian Nightmare BR no Facebook Eu falei, cara, eu consigo, eu vou fazer isso Então, desafio feito, mano, é desafio cumprido aqui no canal Sunny Play Então, esse vai ser o desafio que eu vou cumprir hoje Então se vocês tiverem um outro desafio que vocês queiram que eu cumpra Eu cumpro aqui pra vocês Então vamos tentar roubar lá Eu vou dar uma dica pra vocês Como vocês podem fazer aí na casa de vocês Primeira coisa que você precisa fazer é chamar um táxi Vamos ligar aqui pra companhia de táxi Que é o Don't Tell Cab CEO E vamos pedir um táxi Bom, a próxima coisa que você tem que fazer É você ir no seu mapa e marcar o Forte Zancudo Como vocês estão vendo, eu já marquei aqui Ele tá marcadinho aqui É o Forte Zancudo Beleza, estando ele marcado A gente espera o táxi chegar Chega rapidinho, né, como vocês sabem Deixa eu esperar o meu táxi chegar aqui E eu vou entrar no táxi O táxi é muito importante, pessoal O táxi são duas coisas bem importantes Uma delas é o táxi Porque o táxi é um carro de serviço Então ele é muito importante Se você falar que a gente chega lá bem rapidinho Então vamos entrar aqui no táxi E vamos até o nosso destino Eu vou pular aqui pra poder ir mais rápido Mas se vocês quiserem aproveitar o passeio Podem aproveitar aí na casa de vocês Bom, esse é outro passo muito importante, galera A gente precisa roubar o táxi Como eu falei, o táxi é o carro que a gente precisa Porque aí vocês pensaram Ah, o táxi vai deixar a gente dentro do Forte Zancudo Não, o táxi não deixa a gente dentro do Forte Zancudo Ele deixa a gente aqui fora E se vocês perceberam A gente não tá na porta principal do Forte Zancudo A gente tá na porta de trás, galera Olha isso Eu já vim aqui na minha live Que eu fiz com os inscritos Eu vim por aqui Mas não antes, né Por que que é importante você vir por trás? Porque pela frente Tem bastante policial Tem bastante cara do exército Então é muito complicado Porque lá tem bastante gente Então ao você entrar Você vai ter pouco tempo Pra poder ter acesso ao Forte Zancudo Por aqui por trás Com o táxi Você tem mais ou menos uns 30 segundos Pra andar lá dentro Sem aparecer o nível de procurado Então é muito importante Que você venha aqui por trás Então você pega o táxi Pede pra vir no Forte Zancudo Ele já vai te deixar aqui atrás Você rouba ele E faz o que eu vou fazer agora Você ativa a missão de taxista Apertando o botão L3 E agora galera É só acelerar E a gente tem que ser rápido Porque são 30 segundos E a gente tem que saber aproveitar ele Então vem aqui Quebrei esse portão Pessoal, já vira aqui à esquerda Pra não perder tempo Você vira aqui à esquerda Toma cuidado pra não bater em nada E já vai aqui pela esquerda Aí você dobra aqui à direita O avião já vai estar ali Os aviões ficam aqui Olha lá, já está ali Vamos lá Antes Estão vendo que meu nível de procurado Não apareceu Apareceu agora Mas dá tempo Vamos lá Nossa, cara A adrenalina aqui está mil Será que eu vou conseguir? Vamos lá Antes que o tanque apareça Se o tanque aparecer Ferrou Já tem um tanque vindo ali Os caras já perceberam A minha presença Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Será que eu vou conseguir? Vamos lá Vamos lá Vamos lá, galera Os caras já tem uma milhão aqui Ixi, minha turbina já está pegando fogo, galera Bom Roubei aqui, mano Só que meu avião já está pegando fogo Ih, já era, galera Mas vocês viram aí que tem como Eu vou tentar mais uma vez Vamos lá Bom, galera Vocês viram aí que a gente conseguiu voar com o avião Só que ele foi derrubado pelo exército Como vocês sabem, pessoal Quando a gente voa por cima do Forte Zancudo A gente está voando em cima De uma área protegida pelo exército Então é por isso que eles atiram aquelas armas anti-aeras E derrubam o nosso avião Mas tem um macetezinho aí Para a gente conseguir voar com o avião Por um determinado tempo E eu vou tentar fazer Eu não sei se ele funciona Mas vamos ver se eu consigo, né Voar pelo menos com um tempinho aí Para poder dar essa missão completamente É... Cumprida, né, galera Então vamos lá Parte de trás aqui do Forte Zancudo Com o táxi Aperta o L3 aí Para poder ativar o modo taxista E vamos correndo, pessoal Tenta ser o mais rápido possível Não perder tempo Porque a gente tem uns 30 segundos aí Então tem que ser bem aproveitado Já vira aqui à esquerda, ó Tenta não perder muito tempo Evita de bater Porque quando você bate Você está perdendo tempo Então Já vamos aqui, ó E agora eu vou tentar voar pelo outro lado, galera Porque pelo lado que eu fui Os caras conseguiram me explodir muito fácil Então eu vou tentar ir por esse... Pegar esse avião aqui, ó E por esse lado Vamos lá Já vou pegar aqui, correndo Tá piscando Os caras ainda não me identificaram Então vamos lá Agora já me identificaram Agora... Cada segundo é precioso, galera Espero que eu consiga, né Já começaram a atirar em mim Tinha um outro avião ali Mas sem problema Me virando aqui Vou pegar só um espaço aqui, galera Para poder voar E já vamos ver Já fica tentando voar com o avião Porque se você perder muito tempo Você vai se ferrar E outra dica, pessoal É voar baixo Não fica voando muito alto Porque senão eles vão te derrubar Ó lá Fica voando mais ou menos baixo, galera Cara, nem estou acreditando que eu consegui, mano E agora você tem que despistar a polícia Ó lá Eles estão Tentando derrubar o meu avião A gente tem que ir Indo na manha Vamos ir aqui embaixo Com cuidado Para não derrubar o avião, né E vamos indo, galera Conseguimos pegar o avião aqui Então Missão cumprida Mano Não preciso falar mais nada, né Então o João aí Do Passa Lá com a Games Acho que eu consegui provar Que eu sou capaz de pegar o avião Missão cumprida Peguei ele Epicamente, cara Épica Cumpri a missão Era a missão dada Missão cumprida Aqui no canal Sunnyplay Espero que vocês tenham entendido aí os macetes E espero que vocês consigam, pessoal Mas não vai pensando que é fácil, não Porque Eu tentei várias vezes E várias vezes E várias vezes Até conseguir cumprir Então, recapitulando O que você precisa fazer é Pegar um táxi Marcar no mapa O Forte Zancudo E até o Forte Zancudo Com o táxi Chega lá Você rouba ele Entra pela parte de trás E Pega o avião Que tá na ponta E voa pro outro lado, galera E tenta voar abaixo Porque senão Você vai ser acertado Pelas armas antiaéreas E aí você não vai conseguir Voar nada Com seu avião Como eu Sunnyplay Consegui Missão cumprida, galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado Desse tutorial Desse desafio Se você tiver mais algum desafio Pra mim cumprir Pode mandar nos comentários Ou no meu Twitter Que eu vou cumprir ele E vou mostrar Vou postar aqui no canal E vou provar Que eu sou capaz Não é querendo me gabar não Mas esse desafio aqui É muito difícil, galera Você pode tentar na sua casa Você vai ver que ele é Praticamente impossível Mas eu consegui E é isso, galera Se você gostou do vídeo Gostou desse tutorial aí Deixa o seu like E adiciona a favorita O vídeo Que é pra poder ajudar Na divulgação Compartilha com seus amigos Pra eles verem E tentar também o desafio Em casa E se você gostou do vídeo Mas ainda não é inscrito Do canal Sunnyplay Se inscreva Que é pra poder receber Mais vídeos do canal Poder participar aí Dos vídeos Nas minhas lives De inscritos Poder acompanhar A série aí De GTA V A minha série Que é o Guia de Los Santos E também O Sanders Mythbuster Pessoal E é isso, pessoal Espero realmente Que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de curtir A minha fanpage aí Do Facebook Que é o facebook.com Barra Sunnyplay E também me seguir no Twitter Que é o Arroba DJ Sunderline Porque de vez em quando A box do YouTube Buga, pessoal E vocês não recebem Os vídeos aí Mas curtindo a minha fanpage No Facebook E também me seguindo no Twitter Sempre que sair vídeo Eu posto lá E vocês ficam sabendo E também aí Na descrição do vídeo Pessoal Tem um link Da extensão do canal, pessoal Vocês podem baixar ela Ela é pro Mozilla Firefox E também pro Google Chrome Então baixando ela Vocês ficam sabendo Aí dos vídeos Que saem no canal E vocês podem curtir Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Aquele abraço E falou E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto